Estou muito orgulhosa de poder fazer o Prestige Award-Denner aqui no dia 9 de anuário. Estou esperando para ver o lugar que a família e a renda na leitura é nominado. Eu quero dizer um breve sobre um bom projeto para Aruba. Este é um projeto local. Este é um pipeline. Nós estamos trabalhando para Ibegele. Nós temos muita confiança com este caminho que não sabe. É um trabalho bom de aceitar. E o que eu quero dizer é que o meio ambiente está no primeiro lugar. Eu sou um lover de mangroves. Não sei se é que eu quero dizer. Eu estou cultivando. Eu estou cuidando. E o projeto é um parque pequeno para mim por visita. Com a nossa Purba 13. Que corral de nós. É um parque. É um parque. É um projeto turístico. É um parque. Mas, nesse mesmo momento, é que está tendo em conta com o meio ambiente e o local. E isso é uma parte essencial do gel. Eu quero sentir tranquilidade e paz que eu tenho aqui. Eu acho que a gente também tem mais coisas. Então, isso é uma direção que eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando com... Nós temos uma boa natureza. Nós temos uma boa natureza. E isso nós vamos manter. Ao contrário, nós vamos ajudar. Eu estou trabalhando aqui. Mas quando vocês chegam, vocês estão trabalhando com corais para fora. Vocês estão trabalhando aqui. Então, eu conheço que agora vocês estão trabalhando com corais, mas o corais está morto. Mas o corais está trabalhando com corais mais legais. Então, isso é o que nos dá... nos empurrasar. Mas é essa parte pequena de gente do projeto mesmo.